Olha, se eu fosse você, não perderia de jeito nenhum, porque é mais um super feirão aqui da Arte Veículos. Quando eles fazem, é realmente ótimo, porque eles têm carros usados de ótimas procedências. Vocês recebem os carros aqui, que dão aquela revisada e vão vendo os carros para você. O preço, como é que está o novo? Super barato, ótimo, carros de boa qualidade. De todas as marcas? De todas as marcas. Nós temos, inclusive, de contorno e de outras marcas também. Ah, melhor ainda para você. No super avaliação. E nos carros novos? Então, nós estamos com uma comparação da Pirua Tempra a partir de R$ 28.500. A partir de R$ 28.500, Pirua Tempra, aqui na Arte Veículos. E você tem a vantagem também de fazer um plano especial de pagamento. Agora, o tipo continua com a líquida de 32%? Então, você pode também conversar, por exemplo, se o negócio tem todos os tipos, todos os grupos? Vários grupos, várias cores, inclusive. E na ONU do Tempra, nos outros veículos? A Fiat, o super desconto. Então, vem nesse plano especial de pagamento, tá? Então, venha, consulte a Arte Veículos antes de comprar o seu veículo novo ou usado. Tem também o sistema online. Vem, avalia a inscrição online, que você não paga e age. Certo. E aí, vocês estão divulgando bastante, né? Então, de segunda a sexta, o sistema online. Você vem, conversa com o pessoal, pode ter certeza que vai comprar um veículo de qualidade, se for usado. E nos novos, com várias formas de pagamento. O horário da Arte Veículos é de segunda a sexta, das 8h às 20h. Promoção dos preços que nós passamos, vai até domingo, dia 21. Sábado e domingo, qual hora? A Avenida Doutor Gastão Vidigal, número 1087, fica atrás do CEA GESP. E o telefone, qual é, Zanotto? 1-3-7-9-2-2-2-2-2. Repita mais uma vez. 1-3-7-9-2-2-2-2. Aqui, Arte Veículos. Sempre um ótimo negócio pra você. Não perca dessa vez, hein? Vem correndo pra cá. Vem correndo pra cá.